Chegou a hora da gente tentar projetar na prancheta do PVC, então, como pode ser a seleção de Fernando Diniz. Igor, vai me corrigindo, tá? Porque você tá vendo mais os treinos. Os treinos, na verdade, não teve treino no campo ainda, quer dizer, teve treino no campo, mas não com o time montado. Eu acho que ele vai no 4-2-3-1. E no 4-2-3-1, o ponto de lança é o Neymar, se puder jogar. Então, Casimiro, Bruno Guimarães. Ah, mas e o André? Não sei se o André começa jogando. O Casimiro é um ponto de referência do time, não dá pra tirar o Casimiro do time hoje. Casimiro e Bruno Guimarães. Rodrigo, Neymar, Martinelli, Richarlison na frente. Isso é um palpite, porque a gente não tem informação ainda. Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Caio Henrique. Eu acho que aqui tá o autoral do, tá o autoral do Diniz, Caio Henrique. E Ederson no gol. Puro palpite. Acho que o Ederson tá na frente do Aderson hoje. Agora, se não tiver Neymar, o que é que você pode fazer? Casimiro, Bruno Guimarães, Joe Ellington e fazer um 4-1, 4-1. Ou Rafael Veiga. Porque é o meia que tem. O Veiga pode jogar nessa função. Será? A gente vai ver, a partir do treino de hoje, se tem alguma pista mais concreta do que o Diniz vai fazer. E aí, Igor, o que você tá projetando? É muito disso, né? Mas esse detalhe que o PVC sublinhou sobre o papel do Caio Henrique, é um papel, talvez, coadjuvante nessa seleção, mas que tem muito desse DNA do Dinizismo, né? Que a gente brinca de chamar o estilo de jogo. Porque é um jogador, não foi formado pelo Diniz, mas o que é o Caio Henrique hoje foi completamente moldado pelo Diniz, com essa cara de tirar esse cara do meio de campo, né? Que era um meia, com todo respeito ao Caio Henrique. Sentia a passagem de seleção de base. É muito pouca. E aí, ele começa a ser um lateral proeminente ali naquele Fluminense, e com destaque no Mônaco, embora não tenha ganhado chance no último ciclo com o Tite. Mas se tem algo que é muito desse desenhado do Diniz, é esse encaixe ali do lateral esquerdo, que isso impacta hoje em dia, né? Nesse jogo moderno, no comportamento do meio campo, por consequência, na forma com a qual o time roda essa bola, enfim. Mesmo que tenha pontas tão agudas, assim, como é o caso do Rodrigo, de um lado, pode ser quem entra o Rafinha durante o jogo, enfim, a galera que chegou depois aí. E, claro, o papel do Neymar como a linha de condução aí desse setor de criação do Brasil, tendo ele ou não, enfim. Mas acredito que, em termos de plataforma tática, essa prancha do PVC, eu creio que vai se refletir ali, salvo alguma mudança de curso aí, que, enfim, até enxergando também o mesmo que o Fluminense aplica, né? E trabalha, né? Agora que o Diniz implantou essa questão do 4-4-2, com os dois de centro-avão mais enfiados, que é o Cano e o John Kennedy, mas é uma situação circunstancial diante de um time como o Olímpia, que se defendia muito, enfim, e precisava. Embora o Fluminense tenha se comportado de forma diferente nos dois jogos, né? A formação básica era o 4-4-2, com os dois atacantes, mas, pela circunstância do jogo, teve essa mudancinha que a gente já comentou em outros programas aqui, mas em termos de seleção, eu acho que é bem isso que o PVC falou. E, esperando, a minha curiosidade, na real, apesar do Richardson ter sido citado aí, é como é que vai se desenrolar também essa camisa 9 aí, tá? O Richardson já se manifestou aí dizendo que a nova era dele, na outra da FIFA com o Ramon, mas vejo espaço para algum tipo de mudança, de ajuste aí nesse contexto. E é interessante essa do goleiro também, né, PVC? Porque o Diniz sempre é um cara que colocou os goleiros para jogar muito com o pé, e agora ele tem o melhor goleiro do mundo com os pés à sua disposição. Então, essa perspectiva é muito real de que o Ederson, apesar de toda a carreira do Alisson junto com a seleção brasileira, enfim, com o Tafarel, mas essa dinâmica de trabalho realmente tem essa nuance interessante aí. E se você tem à sua disposição o melhor goleiro do mundo com os pés, você não vai usar o cara na seleção brasileira? Eu tenho impressão, tá? Por meio de redes sociais, do público, do torcedor, que acho que seria uma mudança, pelo menos aqui da perspectiva Brasil, tá? Não sei de quem mora fora do Brasil, mas é torcedor da seleção brasileira. Mas a perspectiva que eu tenho aqui do nosso termômetro de redes sociais aqui é de que essa mudança, se for feita, Ederson pelo Alisson, acho que seria aprovada pelo torcedor aqui do Brasil. Não sei o que vocês têm de percepção de termômetro nesse sentido, mas é uma dúvida que também está no ar, porque começa um novo ciclo e você tem dois goleiros muito fortes para disputar essa posição, PVC. O Ederson terminou a temporada passada melhor que o Alisson. E começou também melhor que o Alisson. Eu acho que é pelo fator pé, mas é também pelo fator mão. E eu acho que o Diniz tem uma coisa de entendimento. É difícil você fazer a transição de técnico de clube para a seleção. Acho que o Tite fez melhor essa transição do que o Luxemburgo, por exemplo. Porque o Luxemburgo, quando chegou, ele cumpia muito de um jogo para o outro. E acho um mérito do Fernando Diniz, hoje, não criar ruptura no trabalho anterior. Ou seja, você tem Ederson, Alisson, Marquinhos, Casimiro, você tem Danilo, você tem líderes do trabalho anterior que carregam a experiência do que deu certo e do que deu errado. Isso é importante, inclusive, para o Fernando Diniz. Porque ele vai começar um trabalho em seleção que vai ser mês a mês. A gente tem uma mania de dizer no Brasil que seleção é momento. E sabe por que acontece isso? Porque no passado, a seleção se reunia em junho, fazia seis, quatro, cinco, seis, dez jogos, se separava e voltava no ano seguinte. E a partir de 80, quando a seleção passou, o Jurídico Coutinho ganhou a eleição da CBF e passou a falar que haveria seleção permanente e a seleção passou a jogar mês a mês, isso faz 43 anos. E a gente continua dizendo que seleção é momento quando, na verdade, você tem que fazer uma estrutura de equipe e ir mexendo pontualmente nela. Então, seleção é continuidade respeitando o momento de quem está bem. Isso é muito legal e até pegando um pouco o que o Danilo falou ontem, pelo discurso, não esperem o Fernando Diniz pegando o trabalho do Tite e rasgando e jogando fora. Não esperem isso. O próprio Danilo mencionou ontem que o Diniz está com paciência também de entender o lado do jogador. Porque quando esses caras se reúnem, beleza, cada um tem seu clube. Quando eles se reúnem na seleção brasileira, eles já viram uma chavinha e já estão acostumados a um processo de jogo de um ciclo de seis anos. Ao mesmo tempo que não dá para virar, não deu para virar para o jogo do Ramon, todo mundo ainda está com a memória, muito trabalho do Tite ali. Todo mundo acostumado com essa questão do jogo posicional que a gente mencionou no começo, do jeito Tite de jogar, do que era a seleção brasileira. E aí o Danilo, foi muito legal essa declaração do Danilo, dele falando também que o Diniz está com paciência com eles para entender que não é apagar tudo agora. E eles têm coisas na memória de um jeito da seleção de jogar. Então isso, a gente ainda vai ver muito do Tite, aí a questão é quanto é esse muito, nesse jogo contra a Bolívia e que o Diniz vai implantando os dinizismos, no bom sentido aí, das ideias dele mais profundas ao longo do tempo. Quem sabe na próxima data FIFA, no mês de outubro, ele dê mais alguns dois, três passos no que ele quer implementar. E aí atingindo talvez o ápice no mundo ideal do jogo contra a Argentina que é o desfecho do ano dessa temporada da seleção brasileira. Então não adianta o torcedor esperar que vícios e virtudes do Tite ainda não vão deixar de acontecer na seleção brasileira por conta dessa mudança de técnico, mudança de nome. Mas claro, o Diniz está começando a implementar suas ideias, mas os jogadores ainda têm muito forte a mentalidade ali e a memória do que era a seleção com o Tite. E aí aos poucos isso vai sendo transformado, vai sendo moldado nesse trabalho novo e que tem prazo relativamente curto para terminar que é o meio do ano que vem. Não é uma revolução com estalar de dedos que muda tudo de um treinador para o outro. Jogo curtíssimo para a gente amarrar assunto de seleção, é só um ou outro eu quero a resposta de vocês dois. Quem vocês acham que joga? Alisson ou Ederson? Você acha que joga o Ederson mesmo, PVC? Acho, acho que joga o Ederson. Igor? Ederson também, mas é importante ressaltar esse acho. Tá, é palpite, é só palpite. E você, quero saber no chat, quem você escalaria se você fosse o Diniz, primeiro jogo desse novo momento, no gol, Ederson ou Alisson? É importante a gente também saber a partir da opinião do torcedor o que vocês estão achando.